E aí pessoal tudo certo com vocês aqui quem falou noturno e no vídeo de hoje é um vídeo bem rápido aqui sobre a atualização do Minecraft na verdade sobre a atualização do launcher do Minecraft que foi atualizado aqui no dia primeiro de julho né na verdade ontem e eu tava sabendo da atualização do Minecraft é 1.6.1 mas o atualização do launcher me pegou de surpresa tanto que eu não sabia e quem me avisou foi um inscrito o Dark Extreme que eu vou deixar o canal na descrição beleza vamos baixar aqui o novo launcher eu já dei uma olhada nele e a primeira vez que eu abri eu de cara eu pensei assim poxa apareceu muito o multi MC que eu vou mostrar para vocês mais à frente então aqui o novo launcher está com essa cara tem algumas abas né algumas guias aqui onde essa aqui é as notas de atualizações né aqui tá um console aqui de desenvolvimento onde que vai tudo que o Minecraft fazer for baixar o jogo vai aparecer aqui baixando e tal muitas coisas aqui eu acho que vai ser interessante se o Minecraft crashar aqui eu creio que vai aparecer o erro aqui aqui é um editor de perfil aqui a atualização desse launcher aqui que eu gostei foi por causa disso mas ainda eu espero que eles adicionem várias versões aqui aqui você pode criar vários perfis eu vou criar um aqui e podemos escolher a versão desse perfil aqui no nesse launcher aqui né ainda só tem essas versões que a nova né 1.6.1 a 1.5.2 e a 1.5.1 marcando essa caixa aqui aqui você vai ter os snapshots né disponíveis mas somente dessas versões ok então aqui eu gostei disso me lembrou como eu já falei o multi MC que eu jogo utilizo para me jogar com os modos porque facilita muito mas eu creio que futuramente a equipe lá né da mojang aí possa adicionar outras versões bem antigas né aqui tem umas configurações do java onde você tem os alguns argumentos que pode adicionar aqui para melhorar o desempenho né no jogo a beleza aqui é o diretório do seu jogo aqui resolução vou salvar aqui essa versão aqui 1.5.2 podemos criar aqui outro perfil para 1.5.1 1.5.1 vamos escolher aqui 1.5.1 é beleza salva beleza tem vários perfis aqui aí é só você colocar o seu login e dá um play aí que ele vai baixar a versão que você escolheu ok vamos dar um play aqui ele vai baixar lá olha lá ó como eu falei no devil deve lá lá com só de desenvolvimento eu falar assim melhor a língua minha me fode velho bom aqui ele baixou o que 1.6.1 eu não queria essa é porque eu acho que eu não escolhi o perfil é exato eu não escolhi o perfil agora sim ele baixou a última versão lá naquele perfil de falta natural play beleza agora vai baixar a versão 1.5.1 o development console falei bonito agora só que não aqui vamos ver que ele mostra tudo que está acontecendo é lógico é aqui é com certeza só aqui vai facilitar muito se dá um creche aqui vocês podem postar aí nos fóruns da vida pedindo ajuda vamos ver aqui lá ó é exato lá ó cria nos pau é muito bom muito bom esse aqui gostei ele só na versão 1.5.1 mais beleza então é isso é só o novo launcher do minecraft está desse jeito me lembrou muito muito multi mc como eu vou mostrar pra vocês agora tá bem bacana esse aqui eu espero que eles adicionem mais versões aqui é praça e pessoa poxa ou nunca joguei a versão 1.8 tá beleza então você pode jogar agora então enquanto é a por agora não tem né só tem essas versões aqui mas no multi mc eu vou deixar todos os links para dar um hoje na descrição no multi mc ou abre dois vocês podem observar que é quase a mesma coisa lá no launcher novo do minecraft se chama perfil né profile aqui nós chamamos de instância é quase a mesma coisa aqui nós adicionamos uma nova instância ele vai carregar todas as versões do minecraft vamos colocar aqui um nome aqui para instância como se fosse um perfil tem diversão olha só o tanto de versão pessoal tem aqui até a 1.2 mas a gente clica aqui nessas opções aqui libera outras olha só tem até 1.8 pré-release ok vou dar um ok ok vou dar um ok de novo ok beleza criou meu perfil aqui é só dá um play ele vai baixar tá isso aqui é funciona para minecraft original quem não tem o original tem o pirata eu não sei eu acho que não funciona então não me perguntem eu não sei porque eu só tenho original aqui ok então beleza estava achando que a versão 1.8 pré-release é nostalgia por isso aqui olha só 1.8 beta e vamos ver então vamos colocar aqui no criativo vai estar sem som a olha só como que era nem tinha aquela aqueles menos aqui do criativo ainda na bebe beleza vamos criar opa é para mim sair não tem um este aqui ok vamos apagar essa instância aqui eu vou criar uma outra instância vamos ver que teste vamos escolher essa versão que 1.2 ou não eu não sei 1.2 1.9 vamos chover só abaixando outras listas aqui mais listas vamos escolher aqui uma bem fodido que antigo não sei se nem se vai funcionar vamos lá vamos ver vamos ver tomar abaixando aí eu nem sei o que é isso deve ser antes a caralho se baixar não nem sei se vai baixar isso aqui talvez nem vai baixar baixar baixando aqui mas bom eu acho que eu me enrolei acho que não vai baixar deixa eu adicionar uma nova instância aqui vamos tentar colocar outra mas aí quebrou meu windows vamos marcar aqui novamente deixa aquela outra lá 1.1 1.0 1.0 pessoal tomar que dê certo eu acho que não vai funcionar tá abaixando e é isso deve ser 1.0 né vamos ver tá baixando aqui começou a baixar começou a baixar agora sim executou oi olha só pessoal meu deus que nostalgia não não é muito foda isso aqui multi mc olha só caraca velho muito foda multi mc obrigado meu time sim aqui não tá sem tá sem som só demora um pouco para o som aparecer obrigado meu multi mc por mim é da essa nostalgia cara muito foda pena que tá sem som mas é isso pessoal eu queria mostrar isso pra vocês o novo launcher do minecraft e aqui eu conheço assim que não muda eu não tinha a visão queria mostrar pra vocês e o novo launcher do minecraft que eu achei bem bacana eu espero que eles adicionem mais versões antigas aí do jogo como multi mc e também mostrei um pouco do multi mc que eu jogo aí para instalar os meus mods né que facilita muito aqui e tá baixando outro peck molde aqui vou mostrar pra vocês aqui rapidamente rápido deixa eu ver aqui tá baixando aqui quebrou meu índice novamente close aqui ó só o meu peck mod você vem aqui edit mod pode ver aqui os modos que eu adiciono dentro do minecraft.jar mas eu não preciso fazer isso manualmente é só colocar aqui ele já instala é tudo bom é tudo ótimo tudo perfeito multi mc mas é isso pessoal e vai abrir outro minecraft 1.0 vamos ver não é para ter colocado o criativo esse vídeo vai ficar demorado que não era para ser é beleza ai tô com meu skin que lindo beleza pessoal então esse vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se tiverem gostado aí deixa aquele like aquele favorito para me ajudar aí na divulgação do canal e se vocês não forem inscritos se inscrevam então até uma próxima um abraço falou fui e aí